Olá, eu sou a Patrícia Alves, eu sou jornalista formada há 22 anos, eu criei um canal chamado Tô Muito Aí, pra falar sobre assessoria de imprensa, que é onde eu atuo há 22 anos. E eu tô gravando esse vídeo pra parar, né, pra acabar de uma vez, pra esmagar de uma vez esses vídeos idiotas que eu tenho visto, que desmotivam as pessoas a fazerem jornalismo. Eu, inclusive, vi vários, fuja do jornalismo, por que não fazer jornalismo? Então, aqui eu vim dizer pra você exatamente o contrário, por que fazer jornalismo? Primeira coisa, se você escolher o jornalismo, se você gosta de comunicação, se você gosta de contar histórias, para de procurar no mercado pessoas pra validarem aquilo que você decidiu fazer, ou aquilo que você gosta de fazer. Se você se movimentar pelo desejo de ter dinheiro só, por exemplo, ou ficar olhando para profissões, porque isso e aquilo, a chance é que você pode escolher a profissão que você quiser. Se você não tiver habilidade, você tende a não ser um bom profissional, ou a não ser feliz naquilo que você escolheu. Então, se você escolheu ser jornalista, faça jornalismo. E aí vem o segundo aspecto, que é uma idiotice, que eu tô cansada de ouvir no mercado, que é jornalismo não dá dinheiro, não dá pra quem? Não dá se você ficar aí olhando o mercado tradicional. Ai, quero trabalhar numa redação, ai, eu quero ser o próximo William Bonner. Sim, você vai ficar sentado esperando o seu próximo William Bonner, porque é um e vai demorar pra ele ser substituído ali. Ai, eu quero trabalhar na revista, eu quero ganhar o mundo viajando, trabalhando para a revista Turismo. Gente, pode ser que isso demore pra acontecer. Mas isso não significa que o jornalismo não dá dinheiro. Existem algumas áreas, como essa em que eu atuo, que é a assessoria de imprensa, Freedom especificamente, que dá dinheiro sim. Hoje você pode, a cada três meses, conseguir um único contrato de R$2.500, pelo menos. A gente tá falando se em um ano, a cada três meses, você conseguir um cliente pra sua assessoria de imprensa, trabalhando sozinho, da sua casa, sem precisar de escritório, sem precisar investir, só com um computador e um celular, a gente tá falando de uma remuneração de R$10 mil por mês. É isso que eu trago aqui no meu canal, tô muito aí. É isso que eu ensino você a fazer. Como fazer assessoria de imprensa, Freedom, como trabalhar dentro desse mercado. Que é jornalismo. E aí a gente vai pra um terceiro aspecto. Bobagem, idiotice, que eu tô cansada, eu vou criar um movimento. A assessoria de imprensa é jornalista sim, sabe por quê? Não o assessor de imprensa tradicional, mas o assessor de imprensa, Freedom é jornalista sim. Eu sou pautera, eu começo pensando em pautas, todos os dias. Eu tô aqui pensando com a cabeça de uma redação. Depois eu vou pra produção dessa pauta que eu crio. Eu tô fazendo isso agora, aqui, né? Eu tô produzindo material pra Orquestra Filharmonica de Rio Claro. Daqui a pouco eu vou produzir um material pra Santa Casa. E na sequência eu vou produzir um material pros meus pilotos da Stock Car. Então sim, eu faço jornalismo. Exatamente como o cara da redação. Só que eu tô sentada aqui, no meu escritório, na minha casa. E ele tá sentado lá na redação. E esse material que eu tô fazendo, eu tô produzindo pra ele. Eu não tô do outro lado do balcão. Para de falar bobagem. Isso é coisa de quem nunca trabalhou no mercado de assessoria de imprensa. Isso é coisa de jornalista preconceituoso, que tá ali na redação, que não sabe como é que funciona. Ai, mas um dia eu trabalhei com assessor de imprensa e ele era chato. E ele ficava tentando enfiar pautas pra mim, goela abaixo. Sim, profissional chato tem tudo quanto é canto. Tem médico chato, tem advogado chato. Tem assessor chato, tem jornalista chato. Tem todo mundo. Tem administração de enfermeiro chato. Tem balconista chato. Tem vendedor chato. Você já não entrou numa loja e encontrou com um vendedor chato? Então, para com isso, gente. O assessor de imprensa, essa assessoria de imprensa que eu faço, que eu ensino, nós não estamos do outro lado do balcão. Nós estamos do mesmo lado do balcão. Só muda pra quem a gente tá trabalhando. Ele tá trabalhando pro dono do veículo de comunicação, porque o jornalista trabalha sozinho? Não, ele também responde pra alguém. Já pensou nisso? Ele não tá ali, sozinho, fazendo o que ele quer. Ele segue uma linha editorial do jornal. Tem muita pauta que o jornalista que tá lá dentro propõe que não é aceita, porque não tá na linha editorial do jornal, porque acharam que não era uma boa pauta pra aquele dia. E aqui, do meu lado? Eu proponho pautas e 99% das minhas pautas são aceitas. Porque quando eu proponho pra um veículo e ele não aceita, eu proponho pra outro. E alguém vai fazer, alguém vai publicar a minha matéria. Eu acabei de apresentar um relatório da Orquestra Filarmônica de Rio Claro que com 50 matérias em dois meses, 23 matérias de impresso, com 8 destaques de capa e uma capa dupla. No mesmo final de semana eu coloquei duas vezes. Ai, porque você é amiguinha da redação. Não! Então, se você ouvir alguém falando, a assessoria de imprensa é do outro lado do balcão, diga, filho, você não sabe o que você tá falando. Dá uma olhadinha lá no canal, eu tô muito aí. Dá uma olhadinha na Patrícia. Dá uma olhadinha no que ela faz. Proponha isso. Eu desafio alguém a me dizer que eu tô do outro lado do balcão. Realmente desafio. Então, para de ouvir bobagens. As bobagens que você ouve do mercado esmagam a tua vontade de fazer aquilo que você quer. Quando eu vejo um vídeo imbecil dizendo fuja do jornalismo, eu vejo um monte de jovem embaixo dizendo ai, que pena, eu tava justamente pensando em ser jornalista. Vá fazer jornalismo. Para de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Nem o que eu tô dizendo tem que fazer diferença pra você. O que tem que fazer diferença pra você é a sua vontade de fazer aquilo que você escolheu. Outra idiotice que eu quero mostrar pra você. Ai, mas você não precisa... Desde que o jornalismo não precisou mais de diploma. Ok. Então, eu te desafio a bater num grande veículo de comunicação e dizer que você não tem diploma de jornalismo pra saber se você vai ser contratado ou não. O fato de você não precisar de um diploma não diz necessariamente que a faculdade não tem valor. A faculdade de jornalismo tem muito valor. Sim. Você vai aprender grandes coisas. Você vai aprender a se posicionar. Você vai aprender o que é o jornalismo. Você vai circular no meio de pessoas muito bacanas que tem o mesmo objetivo que você. Você vai aprender a fazer suas pautas, os seus releases. Vai aprender sobre legislação. Dá uma olhada. É muito legal a faculdade de jornalismo. É uma delícia a faculdade de jornalismo. Você vai ter foto de jornalismo. Você vai ter uma série de matérias dentro da grade que são incríveis. E que você vai amar fazer se é isso que você quer. Então, o fato de não precisar de um diploma não faz a faculdade menos importante. Porque se você não tiver um diploma, se você não for um jornalista, você não vai fazer assessoria de imprensa bem feito. você não vai ser contratado para ser pauteiro. Só se for, sei lá, um caderno aí da sua cidade, um site que abriu e que, entende? Que paga mal e que tanto faz se você é jornalista ou não. Mas se você ama fazer jornalismo, se é isso que você quer, se é aí que o seu coração canta, vá fazer jornalismo. É uma faculdade incrível. Você vai ser muito feliz fazendo. E você vai ser muito feliz fora dela. se você não ficar esperando o mercado tradicional te contratar. Se você ficar esperando o mercado tradicional te contratar, é você ficar num ponto do ônibus, esperando uma linha, que você não sabe quando vai aparecer. É você ficar ali no metrô, esperando um trem, que você não sabe quando vem. E quando vem, tem vaga para poucas pessoas. Aí sim, eu sou obrigada a concordar. Porém, esse não é o único lugar dentro do jornalismo onde você pode atuar. Você pode atuar, e é isso que ensino dentro do meu canal, eu estou muito aí, você pode ser um assessor de imprensa Freedom, onde você vai ser muito feliz. Aliás, eu digo para você que a assessoria de imprensa, a Freedom especificamente, por que eu chamo de Freedom? Não é só para a gente fazer um parênteses aqui. É a maneira como eu chamo a forma que eu trabalho. Mais livre, mais ousada, da onde eu quiser. Hoje eu estou aqui na minha casa, mas amanhã eu posso estar onde eu quiser. Eu tenho, por exemplo, alunos, não necessariamente você precisa fazer, e eu não quero que você faça, se você não tiver afim, mas você pode acompanhar o canal, porque lá tem muito conteúdo gratuito, aqui tem muito conteúdo gratuito falando para você sobre jornalismo, sobre assessoria de imprensa Freedom, sobre como entrar nesse mercado de trabalho. Mas só para pontuar, eu tenho, por exemplo, alunas que descobriram o jornalismo agora, que estavam há 14 anos paradas, que tinham desistido do jornalismo, e que se encontraram dentro da assessoria de imprensa Freedom. porque ela pode, eu tenho uma, inclusive, que está lá no sul, ela está lá no sul passeando, e ela está atendendo, está trabalhando, está fazendo as coisas dela, porque é assim que funciona a nossa área Freedom. E eu não estou falando de você ser um assessor de imprensa contratado, porque tem gente que fala, ah, eu também não consegui um estágio, e assessoria de imprensa não precisa de estágio. É uma área que você vem mão na massa, que você começa a fazer, você aprende a fazer, e faz. Então, eu convido você a redescobrir o jornalismo. Principalmente você, que é preconceituoso, que não sabe como funciona de verdade essa área de assessoria de imprensa Freedom, eu convido você a um debate. Eu convido você, realmente, a olhar com carinho, sem preconceito, de peito aberto, de coração aberto, para essa área dentro do jornalismo, aonde eu sou palteira, eu crio a pauta, depois eu sou repórter, sou produtora primeiro, eu produzo essa matéria, depois eu sou repórter, eu vou lá e faço essa matéria, eu faço foto, e eu entrego esse material pronto para os veículos de comunicação, para que eles possam trabalhar, e geralmente, geralmente, 99% das vezes, as minhas pautas são aceitas e são publicadas. E eu te pergunto, qual é a diferença daquilo que eu faço, para aquilo que o jornalista faz? A única diferença é que quem paga a minha conta é o meu cliente, e quem paga a conta dele é o contratante dele, que também é uma pessoa, lá também é uma empresa, então para de falar bobagem, para de dizer para o mercado que o jornalismo não funciona, que o jornalismo não dá dinheiro, não é assim, dentro de algumas áreas o jornalismo dá dinheiro sim, e eu sou a prova viva disso, então para você jornalista, ou para você aluno, ou para você estudante, que está buscando, que está olhando para o jornalismo, eu digo para você, seja bem-vindo, sabe por quê? Porque enquanto o mercado tradicional do jornalismo realmente está em declínio, o mercado da assessoria de imprensa Freedom está em plena ascensão, o Brasil tem 21 milhões de CNPJs, 21 milhões de clientes para você trabalhar, ah, eu gosto de moda, vai trabalhar com moda, vai fazer editorial de moda, vai trabalhar com fábricas de tecidos, vai trabalhar com estilistas, vai fazer assessoria para eles, você vai viver no meio, você vai viver no meio dos jornalistas de moda, você vai ser feliz, ah, eu gosto de gastronomia, vai trabalhar com chefe de cozinha, vai trabalhar com cooperativas de pequenos agricultores, vai trabalhar com restaurantes, você vai ser feliz, vai viver no meio, vai falar com jornalistas da área de gastronomia, ah, eu gosto de turismo e de viagem, procure clientes na área de turismo, vai trabalhar com ecoturismo, vai falar com lugares onde tem ecoturismo, vai falar com agências de viagem, você vai viver no meio de jornalistas de turismo e você vai ser feliz com isso, Patrícia, eu amo esporte, vai trabalhar com esporte, um atleta, um personal trainer, uma academia, vai falar sobre medicina na área de atletas, medicina esportiva, vai trabalhar com alimentação específica para esportistas, vai falar sobre coach que trabalha especificamente com esportistas, porque a gente sabe hoje que ter um preparo físico e ser um bom profissional é tão importante quanto ter uma cabeça boa, e você vai viver no meio de esportistas e de atletas e desse mundo e você vai ser feliz fazendo assessoria de imprensa Freedom e vivendo no meio do esporte que é o que você ama, fazendo histórias, contando histórias, boas histórias todos os dias, não permita que ninguém cale a tua voz, tem um jornalista pulsando dentro de você, põe ele para fora, vai fazer jornalismo, vai ser feliz e para de ouvir o que o mercado, bobagem, o que o mercado tem falado para você, não permita que ninguém esmague o teu sonho, não permita que ninguém decida o seu futuro, é isso que eu tenho para dizer para você.